A posição de Portugal relativamente à guerra desencadeada pela Rússia contra a Ucrânia é conhecida desde a madrugada do dia 24 de fevereiro de 2022, onde às 4 horas da manhã condenámos de uma forma absolutamente inequívoca a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Às 9 da manhã tínhamos reunido o Conselho Superior de Defesa Nacional e temos mantido e manteremos um suporte à Ucrânia do ponto de vista humanitário, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista político e do ponto de vista militar, visto que a Ucrânia é vítima de uma violação brutal do direito internacional, de uma guerra desumanitária que está a ser desenvolvida pela Rússia contra a Ucrânia e, portanto, manteremos esse suporte à Ucrânia. Esta é a nossa posição e nós não alteramos a nossa posição em função de posições distintas que outros países, nossos amigos, com quem temos relações fraternas, possam ter. Tal como Portugal, Estado soberano, determina a sua política externa, outros países, Estados soberanos, determinam a sua política externa. Portanto, sobre a Ucrânia não há qualquer dúvida. Esta é a nossa posição e não coincido com a posição do Presidente Lula. Segunda realidade que também não tem, espero eu, discussão. O Brasil há 200 anos que é independente e há 200 anos que nós desenvolvemos com o Brasil uma relação de fraterna amizade. Essa relação de fraterna amizade entre Portugal e o Brasil fundamenta-se numa história comum, numa língua comum, nos milhares de brasileiros que vivem em Portugal, nos milhares de portugueses que vivem no Brasil, na intensa relação comercial que existe, na intensa relação política que existe entre uns e outros, não fazemos todos parte da mesma comunidade dos países de língua portuguesa. E essa é também uma realidade que tem existido ao longo destes 200 anos, mesmo quando, numa ocasião ou noutra, tivemos posições radicalmente diversas, seja em matéria de política externa, seja mesmo em política interna. Houve alturas em que éramos ditaduras dos dois lados do Atlântico, houve fases em que éramos democracia de um lado e ditadura do outro lado, somos uma fase em que, felizmente, agora somos democracia de ambos os lados do Atlântico, e em todos estes momentos, Portugal e o Brasil souberam sempre compreender que o nível das suas relações, a intensidade das suas relações, estão acima de qualquer divergência que possa existir, e elas são normais. É assim, entre amigos também divergimos, entre irmãos também divergimos, e, olha, e entre Estados, amigos e irmãos também divergimos. Obrigado!